A reforma da presidência é uma das mais desumanas propostas já mencionadas no Brasil. As alterações são seríssimas. A idade mínima que está sendo apresentada como proposta é de 65 anos. Além disso, é uma crueldade exigir que o trabalhador continue contribuindo pelo menos 49 anos. Para poder conseguir aposentadoria integral. É um absurdo. Temos que lutar junto contra essa injusta reforma. E impedir que o Brasil se torne um Brasil mais desigual. Em especial com quem trabalha e constrói esse país.